Olá turminha do terceiro ano, hoje nós vamos conhecer as notas musicais do ré, mi, fá, sol, lá, si, certo? Nota musical é o nome que se dá ao som de uma determinada frequência de onda sonora. Então, essa onda sonora a gente obtém através dos instrumentos musicais. Hoje nós vamos falar do piano. Então, no piano, cada nota tem seu lugar. Perceba que as teclas pretas, olha aqui, elas são organizadas em grupos de duas ou três teclas. Duas ou três teclas. Muito bem. E é através desse padrão que identificamos uma determinada nota em meio a tantas outras. Então, aqui eu tenho sons graves e aqui os agudos. Por exemplo, a nota ré estará sempre no meio do agrupamento de duas teclas pretas. Ré no meio de dois agrupamentos de teclas pretas. Anota-se sempre à direita do agrupamento de três. Olha aqui, ó. Um, dois, três. Olha o si onde é que tá, certo? Sempre à direita do agrupamento de três. Bom, vamos lá. Então, aqui ó, a Pro vai ler em voz alta a sequência das notas musicais. E vocês vão ler várias vezes. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Pra memorizar a posição de cada nota. Então, aqui ó, nesse exemplo, nós temos a posição dessas notas. Então, vamos lá, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, a Pro tocou da esquerda para a direita. Agora eu vou tocar da direita para a esquerda. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, du. Certo? Então, vocês vão ler várias vezes aqui, ó. Tá? Pra vocês memorizarem. E a atividade, vocês vão completar esses espaços aqui, ó. Com as notas que vêm antes e depois, né? Qual nota vem antes do ré? Vocês vão olhar aqui, ó. Que nota que vem antes do ré? Olha aqui. Que nota que vem depois do ré? Venho aqui. Que nota, ó. Observem qual é a nota. Aí vocês vão escrever, ok? Boa atividade pra vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.